E o filme de terror da vida real continua. Na verdade, está demorando mais do que imaginávamos. A Força-Tarefa de Goiás está profundamente engajada em capturar Lázaro Barbosa, um criminoso que consegue trocar tiro com a polícia repetidas vezes e se safar ileso, e se esconder em uma mata que, mesmo que a Força-Tarefa esteja auxiliada pela Força Nacional, ainda está encontrando tremenda dificuldade para capturá-lo. E é uma questão de honra para a polícia capturá-lo, porque esse caso não ganhou apenas uma repercussão nacional. Esse caso ganhou uma repercussão internacional. Os olhos do mundo estão observando a polícia do nosso Brasil tendo uma profunda dificuldade em capturar um único homem, um único criminoso. E como eu já falei aqui, não é nenhum líder de facção, não é nenhum traficante, líder de grandes facções. É apenas um criminoso, um foragido da polícia, com um conhecimento profundo de uma determinada região e localidade. E as pessoas estão profundamente aterradas. Esse cara tem ganhado o imaginário das pessoas à imagem de um personagem de filme de terror, de um Jason, de um Michael Maia. Sabe aqueles vilões de filme que os personagens fazem tudo para capturar, para detê-lo e não conseguem? É mais ou menos assim. Para você ter uma ideia, tem uma família que deixou a sua casa e foi dormir dentro de um carro, estacionado em frente à sede da Força Tarefa e foi montada em cocauzinho. A família é composta de seis pessoas, duas crianças e tem uma mulher grávida. Essas seis pessoas dormiram dentro de um carro com medo desse terrível criminoso. Olha a proporção que esse caso ganhou. E óbvio que muitas pessoas opinaram sobre isso e para mim, as opiniões que despertam mais a minha curiosidade e interesse são as opiniões da família dele. E você já sabe que o pai dele demonstrou uma desaprovação total com a sua conduta, até arrependimento por ser pai dele. Já a mãe teve uma opinião divergente e a mãe parece ter um vínculo maior com ele porque ele foi criado pela mãe, pela mãe e por um padrasto. Porque o próprio pai biológico Lázaro afirma que ele teria aprendido a cometer esses crimes com o padrasto. E a mãe, ela não demonstrou, lógico, apoio em relação à conduta dele que é apontado na mídia, dos crimes que ele cometeu, mas disse que o Lázaro é uma boa pessoa, um bom filho, é um bom pai e até demonstrou indiferença em relação aos crimes que ele cometeu. Ela apenas falou assim, não, para mim ele é uma pessoa boa, para mim ele é uma pessoa boa, sem adentrar nos méritos do crime que foi cometido. Ela se demonstra do lado dele. A esposa também demonstrou uma certa estranheza a esse comportamento dele, alegando que ele não tinha envolvimento com o Michi Siso, que não conhecia esse lado dele. Mas, na verdade, gente, o que a mídia tem... A mídia não está desenhando a imagem monstruosa do Lázaro, a mídia está apontando o que ele tem feito. Esses utensílios de magia negra estavam nos escondelinhos dele. Essas velas de sete dias, as coisas que ele usa para os rituais. Ele próprio falou para uma das vítimas que ele é usado por um demônio, que ele é usado pelo diabo. E quando você olha o histórico dele de crimes, é terrível. Desde cedo, desde 2007, que ele começou a sua carreira no crime e nunca abandonou. Até hoje, está aí, está recendo a nossa sociedade. E uma outra opinião também que eu ouvi, que eu achei muito interessante, vou colocar até um áudio para vocês agora, para vocês mesmo ouvirem, foi de uma suposta tia dele. Eu falo suposta tia porque eu não sei da veracidade. É um vídeo, e eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem. Eu não sei se realmente essa senhora é tia dele. Você sabe que quando uma notícia como essa ganha muita repercussão, é comum haver alguns fake news que se espalham por aí. E a gente vai tentando separar uma coisa da outra. Então, eu não tenho certeza se realmente essa senhora é tia dele. Mas, afirma-se que ela é sim, e ela afirma que o Lázaro está recebendo proteção espiritual, e que ele não será capturado por causa dessa proteção. Vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Antes, eu só quero convidar você, que ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal. O canal tem trazido notícias, informações importantes para você. Dá uma força aí no nosso canal. Se inscreve aí. E também dá um like aí, bem topado, para ajudar o nosso vídeo a ter mais engajamento, a alcançar e informar mais pessoas. Então, dá um like aí. Não deixa para o final não, que você pode esquecer. Dá um like agora para nos ajudar. E se inscreve no nosso canal, porque assim que tivermos novas notícias, informações, estaremos aqui trazendo para você de primeira mão. Tá certo? Vamos escutar o áudio. Eu sou a tia mais velha. Eu não vou falar meu nome, uma desses repórter aí, porque eu já sou velhinha, eu tenho 90 anos. Fui eu que ensinei tudo que a mãe dele sabe para proteger ele. Fui eu. Então não pega, não. Então não pega de jeito nenhum. Não vão pegar ele. Ninguém pega ele. Só se for onde eu morrer. Mas enquanto eu for viva, ninguém pega o lado. A macumba é braba, então. É. Eu sei fazer mesmo. Bem, pessoal, conforme vocês ouviram aí o áudio dessa suposta tia do Lázaro, não sabemos se realmente é tia dele, mas ela afirma que o Lázaro estaria recebendo proteção espiritual e que ela própria haveria ensinado práticas e rituais à mãe do Lázaro e que ela mesmo comungava com essas práticas e que enquanto ela estiver viva, o Lázaro não será capturado. Ninguém será capaz de prendê-lo. E eu falei aqui em outro vídeo que eu acredito sim no mundo espiritual, no diabo, nas suas influências, embora aqui eu não possa afirmar que, neste caso, essa dificuldade que a polícia está tendo em capturá-lo é uma coisa atribuída diretamente ao diabo. Eu não posso afirmar isso. Mas eu não descarto essa hipótese e essa possibilidade. E diante disso, algumas pessoas até me questionaram no comentário. Então, cadê a força de Deus? Deus é fraco em ver que um homem está sendo usado pelo diabo, está envergonhando a polícia, assustando a sociedade, Deus não faz nada? Bem, pessoal, na verdade, o homem, ele colhe aquilo que ele planta. Vocês sabem por que o Lázaro está solto agora, assustando a sociedade? Sabe quem soltou ele? Em 2014, as próprias autoridades que deveriam prendê-lo, colocaram ele em regime semiaberto. Depois de ele tirar a vida de duas pessoas, cometer uma porção de crimes, receber um laudo psiquiátrico, dizendo que ele era perigoso e uma pessoa desequilibrada. Depois de tudo isso, colocaram o cara em regime semiaberto. E o que aconteceu? Ele fugiu e continuou dando trabalho para a polícia e agora está dando não só trabalho, mas um grande vexame para as autoridades. As autoridades estão colhendo aqui o que foi plantado lá atrás, gente. E por isso, muitas vezes, Deus permite o mal no meio do ser humano, na raça humana, como resultado das próprias ações do homem de injustiça, de iniquidade, de impiedade. foi um tremendo erro haver colocado esse cara em regime semiaberto no passado. E é por isso que eu falei no outro vídeo que as nossas leis têm que ser atualizadas, a nossa Constituição tem que ser atualizada, gente. Não pode uma pessoa ser colocada em regime semiaberto, uma pessoa que cometeu crime tirando a vida das pessoas como se tivesse cometido uma pequena infração. Então, isso que está acontecendo agora com a nossa força-tarefa, com a nossa polícia, isso é o que as próprias autoridades têm plantado ao longo do tempo, com leis frouxas, com um sistema de leis frouxo que permite um cara com histórico de crimes e com um laudo psiquiátrico ser colocado em regime semiaberto. Essa que é a grande verdade. Mas eu digo para vocês uma coisa, Deus permite o mal, mas ele está no controle. E esse cara, ele vai ser freado sim. O diabo pode dar até algum poder para o cara e até um prolongamento de vida dentro de um pecado, de uma iniquidade, mas o final é sempre amargo. E o final desse Lázaro será amargo. Se ele vai terminar sendo capturado com vida ou não, depende dele mesmo, está nas mãos dele. Embora que, diante do comportamento que ele tem tido até aqui, não me surpreenderia se ele acabasse trocando tiro com a polícia, achando que vai safar como das outras vezes e dessa vez levando a pior. Isso não me surpreenderia. Mas se ele vai terminar com vida ou não, vai depender dele. Depende somente dele. Mas que esse caso vai ter um fim, vai ter. E a maldade desse cara vai ser freada sim. Vocês vão ver isso. Bem, pessoal, por hoje é só. Já quero convidar você para se inscrever no canal, porque a qualquer hora eu posso trazer informações novas para você. Então se inscreve aqui e ativa o sininho nas notificações para você ficar por dentro. Quero trazer de primeira mão aqui informações importantes para você. Então vem integrar a família do nosso canal que tem trazido informações tão relevantes para você ouvir. Está certo? E também dá o teu like. Não deu no começo? Estou lembrando você agora. Dá um like aí para ajudar a engajar o nosso vídeo e ser divulgado para mais pessoas. Tá certo, meus amigos? Um abraço em cada um de vocês e meu muito obrigado por cada um de vocês que me acompanharam até aqui. Que Deus abençoe vocês e até a qualquer momento.